Vou pegar essa fenda aqui Que que vem? Puta, agora fudeu mesmo Puta, agora fudeu mesmo Nossa, só encostou E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do Deus da Guerra do PS4 Bora aí continuar a nossa jornada Agora é a parte número 26, então Let's go, vamos que vamos aí Continuar esse jogo épico Vou mandar um salve aqui Para três inscritos Deixa eu ver aqui quem é Flavio Infinity War Salve Andy Tô acompanhando desde o começo do Detonado Tá muito top Me dá um salve no próximo vídeo do God Salve pra você Flavio Muito obrigado aí pela presença Antônio Carlos Dias E aí? Foi pouco hoje né? Tava corrido É nóis Mas é, o vídeo que você tava vendo aí Foi meio curto Que eu queria deixar uma parte só pra Ali liberando o dragão Muito obrigado aí pela presença Amanda Souza Manda um salve Andy Ficou muito... Ficou mito Super top Muito obrigado Amanda pela presença Amanda que é fã de Mortal Kombat né cara Vamos lá, vamos continuar A todo vapor Deixa eu... Deixa eu... Primeiro deixa eu apagar essa luz aqui O que que é que tem aqui velho? Hum... Tem novidade aqui do Artreus hein? Ué, mas é o traje que eu tô usando né? Normal Aliás, aqui nas habilidades eu vou ver se liberou alguma coisa Pra gente poder... Opa Opa Tem isso aqui ó Combate furioso Em fúria espartana pressione L2 para pegar e arremessar Ah, demorou velho L2 Caramba Bicho Bicho... Logo joga uma rocha em cima dos malucos velho Ah... Tá, ali tem um nível 5 e a gente não tá liberado ainda Ó, aqui não dá pra mexer não, não preciso nem mexer Vamos continuar Vamos lá CRN Opa Tem um ali já Vem aqui no limão Puta, eu odeio ficar procurando esses selos meu Me dá uma agonia Primeira... Primeira foi facinho de achar Primeira foi facinho de achar Hum Ok Nossa, tem um Qual o nome desse inimigo? Até esqueci, cara E aí? Vamos continuar aqui É o jeito, né? Ah não, não deve ser assim Deve ter mais coisa pra gente quebrar aqui Medo de deixar alguma coisa pra trás Um selo aí e não abrir isso aqui O outro foi tão facinho de achar Bom, só me resta continuar Ali, ó, ali tem outro Ok Só daqui mesmo que dá pra abrir Que dá pra destruir Que cansa é ficar procurando esses selos, cara Cansa demais, meu Cansa as vistas, principalmente Sala de jantar Vocês viram? Magdeus Aizir, filho de Thor Morreu Pois é Agora o Gold está maluco por toda Midgard Atrás do assassino Jurando que quando achar ele vai Ai, merda, foram vocês Acho que é melhor falar disso Mais baixo Ou nem falar Acho que é um belo plano Vamos lá, então Ah, aprimoramento do machado Legal Acho que é só isso, né Não tem mais nada aqui Que dá pra melhorar Até a próxima Até a próxima, meus amigos Vamos ver Vamos ver o que muda agora Aumenta o número máximo de alvos Para oito Caçador letal 3 mil Suave Quando estiver desarmado Mire e pressione R2 Para o machado do Leviatã retornar E desferir uma poderosa pancada Ah, beleza Vamos lá Deixa eu ver qual que eu Upo aqui, mano Pra falar a verdade Eu nem testei isso aqui Troque de postura Ao pausar momentaneamente Após qualquer ataque Com o machado do Leviatã Nova postura Pressionei 1 Para o ataque de abrangente Mano, nem isso aqui Eu sei como é que faz, meu R1, cara Eu não entendi isso aqui ainda Na boa Ah, tá Entendi Legal Legal Você bate uma vez Espera Legal Vamos upar isso aqui agora Pera aí Habilidades Dos Telsians Tá Ah Toque de postura Após qualquer ataque Para nova postura Nossa Que bem louco Primeiro vamos ver Essa daqui, ó Acerta Legal Entendi Entendi Interessante, cara Interessante Vamos ver contra os inimigos Se vai valer a pena fazer isso Tá aí aquele ba... Acho que o menino não está bem Eu tô bem Não, não tá bem, não Não precisam se preocupar Então Acompanhe Sim, senhor Xuxa, o Krita não quer nem saber, véi Cara, como é que pega aquele baú, mano? Ah, eu já tinha pegado, véi Puta Tô viajando na maionese aqui, viu Acho que é Acho que o esquema é voltar por aqui mesmo, né? Aliás, eu nem vi qual que é a missão agora Por atrás da tranca Ah, tá Agora a gente pode abrir aqui É verdade Encontre o ponto de vinculação com L Pressione R2 para atacar Ei, acabei de perceber O Magni não voltou à vida Isso é interessante Isso é interessante Dizem que os Aesir encontram o seu próprio caminho a Valhalla Sem Valkyrias Sem passar pelos portões de Helheim Pode ser importante Não, animal Aqui, ó Vem É, na verdade eu vou precisar de um... Peraí É, eu vou precisar de um... Daquela bolinha vermelha que explode, né? Vou precisar de um... Daquele cristalzão Aqui, ó Então, primeiro eu vou... Oxi Não, tem que estourar aquilo ali, né? Peraí Essa foi easy Primeiro vamos aqui primeiro, ó Não, animal Vem aqui Vem, cadê você? Puta, ele não vai vir aqui, mano Não acredito Peraí Vem, cadê você? Tive que voltar ali Pra ele vir junto Agora eu vou pegar o cristal Tive que voltar ali Ahem. Nossa, que diferente, cara. Poeiras do Reinos. Fendas. Essa foi muito fácil. Bronze. Fecha 5 fendas. 10, 18 fendas. É, cara, é muita coisinha pra fazer no jogo, hein. Não dá pra pegar mais de volta. Então, vamos seguir. Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho pra saída. Do outro lado. Oxi. 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 Bem fácil, né? Bem fácil A gente sobe ali, tá travado mesmo Não precisa mais disso, né? Oxi A palma da mão de novo, falta pouco Tudo que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados O que acha que é uma mandiria? Que você evoluiu muito Obrigado Por ali Volte para o Lago dos Nove Como? Ah tá, tem aqui E agora? Talvez seja melhor a Freia dar uma olhada no menino Não, eu já tô melhor Só tinha que recuperar o Foller Aonde a gente vai? Bom, agora temos o Sinzel Falta aprender a runa de viagem de outro raio E descobrir no Portal do Pi Isso libera a viagem ao reino dos gigantes Você não sabe? Infelizmente não Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe As portas ficam embaixo do templo submerso do lago Até o nosso amigo cobra resolver se mexer Lá podemos encontrar a lendária runa negra de Jutonheim A gente podia explorar mais um pouco Já pegamos o Sinzel E o cofre não vai a lugar algum É uma pena desperdiçar o barco Veremos, Gabriel Legal, ele fica Ele fica sugerindo Pra gente poder explorar mais aqui a área, né Ai, ai Não sei se eu faço isso Eu vou direto pra missão Principal, né Objetivo principal Bom, aqui não tem mais nada Vá até o cofre de Tyr Vá até o cofre de Tyr Vamos explorar, vai Desculpa, não tô pronto Tá, vamos lá O alto, cuidado Pesadelo Arruma 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 Deixa eu ver o que que tem aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui não tem mais nada Ah Eu consigo ler isso agora Mas É um nome É Uau O nome fez acender É o nome de uma das Valkírias A luz do mundo Hum Mas que curioso Ah, agora ele consegue ler Então vamos dar um rolê aí, mano Vamos ver os outros lugares Ai, ai Uh Ah 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 O que aconteceu com a cidade? Não sei direito, rapaz. Foi abandonada bem antes de Jormungandr chegar aqui e não dar tudo. Como será que era viver aqui? Épico. Eu acho que eu já passei aqui, mano. Sim, eu já passei aqui. Sim. Não, não. Já passei aqui, mano. Eu quero explorar algum lugar que eu não fui ainda. Eu quero explorar algum lugar que eu já passei aqui. Isso. Não, não. Não, não. É isso. É isso. É isso. É isso. Opa, tô só ouvindo o barulho do corvo, hein E aí, cadê o corvo, velho? Aqui, ó Caramba, e esse portão aqui, velho? Vamos enfrentar, é o jeito, né Caramba, três hits, velho? Cuidado com ele Quase pronto Truma Agora não Cuidado, pai Preciso de um tempo Ai, caramba, tentei esquivar, não deu, mano Bora, vai Nossos inimigos são fortes Troféu do viajante Acho que dá pra ler agora Tá Já vimos essas runas antes Mas ainda não consigo ler Tá, que bom Matei o cara à toa Vou pegar essa fenda aqui O que que vem? Puta, agora fodeu mesmo Puta, agora fodeu mesmo Nossa, só encostou Não vai dar para matar ele Não vai dar para matar ele Não vai dar para matar ele Uma pancada já era, não tem nem o que fazer Ai não, cara, não deu tempo de esquivar, mano Puta, mesmo assim não vai dar pra matar ele Ai meu Deus do céu, mano, cara, difícil, cara Essas fendas aí com inimigo com barra roxa é complicada, velho Isso é louco O que você tem? Tem que esperar, mano, carregar, senão não tem jeito. Tá difícil. Não tem como fugir, cara. Não tem como fugir, velho. Preciso de um tempo. Demora pra cair, velho. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Olha. Ah, é. Muita sorte. Não dá. Pouco sangue. Olha, ele escreveu de todos esses golpes, né? Agora fudeu. Nossa, dá uma raiva quando o Kreutz fica lento assim, velho. Vai! Caramba, eu tô apertando, não vai, mano. Ah, é. Não me diga. Travou aqui, ó. Caramba, o que eu queria pegar não pegou. Tô preparado. Agora não. Agora é minha chance, hein, mano. Agora não. Carrega, filho. Carrega, carrega. 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 Nossa Nossa, esses dois aqui Com a barra roxa Caralho, deixa eu te falar, viu, mano Hard, cara, muito hard, mano Não, 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 nem vai, nem faz isso Não, 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 não Não, 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 não